A Califórnia e ao passar o São Lourenço Maria António encontrei e chileirim e silêncio o teu cheiro de varinha Vem a Fora transbultana faz dela a mulher mais linda daquela terra americana Alô alô, portuguesa linda É sempre a missa Maria Antónia É do retrato de Portugal Aqui nas terras da Califórnia Alô, alô, portuguesa linda É sempre a missa Maria Antónia É do retrato de Portugal Aqui nas terras da Califórnia Babalho! 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 A valia Maria Antónia Dá-me da carta de chamada Leva-me para Califórnia E assim não sou nada Nem cada dia que passa Antónia, não pode sair E levou a desagraça para te voltar a ver Alô, alô, portuguesa linda És sempre a mesma Maria Antónia És o trato de Portugal Aqui nas terras da Califórnia Alô, alô, portuguesa linda És sempre a mesma Maria Antónia És o trato de Portugal Aqui nas terras da Califórnia Alô, alô, trabalho E siga a dança Oh linda Maria Antónia Há uma carta de chamada Deve-me para a Califórnia Porque eu sei que não sou nada Nem cada dia que passa Antónia, me podes crer Eu peço a Deus a graça Para te voltar a ver Agora quero ouvir Alô, alô, oh Portuguesa linda És sempre a mesma Maria Antónia És o retrato de Portugal Aqui nas terras da Califórnia Alô, alô, oh Portuguesa linda És sempre a mesma Maria Antónia És o retrato de Portugal Aqui nas terras da Califórnia Alô, 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 oh Portuguesa linda Vamos dar mais uma Ser com o homem e deixar sobre a terra um dia Só pensa que bela a vida E parte em busca de sonho e de alegria E só pensa que bela a vida Da alegria de partir para o mundo Só pensa que bela a vida E está distante de todos do seu povo E canta canções para a sua terra recordar Que bela a vida quando sabe que se ama E está distante de manter a ser da chama Para ter saudade de ser para mim é uma quimera Pois leva a vida a dizer que a vida é bela Que bela a vida quando sabe que se ama E está distante de manter a ser da chama Para ter saudade de ser para mim é uma quimera Pois leva a vida a dizer que a vida é bela Para ter saudade de ser para mim é uma quimera Para ter saudade de ser para mim é uma quimera E parte em busca de ser para o mundo Só pensa que bela a vida E está distante de todos do seu povo E canta canções para a sua terra recordar Que bela a vida quando sabe que se ama E está distante de manter a ser da chama E canta saudade de ser feliz é uma quimera Pois leva a vida a dizer que a vida é bela Que bela a vida quando sabe que se ama E está distante de manter a ser da chama Para ter saudade de ser para mim é uma quimera Pois leva a vida a dizer que a vida é bela Para ter saudade de ser para mim é uma quimera Para ter saudade de ser para mim é uma quimera Que bela a vida quando sabe que se ama E está distante de manter a ser da chama E canta saudade de ser para mim é uma quimera Pois leva a vida a dizer que a vida é bela Que bela a vida quando sabe que se ama E está distante de manter a ser da chama Tanta saudade de ser para mim é uma quimera Pois leva a vida a dizer que a vida é bela Eu sei que sou um beija-flor E não tens a mim Preciso do teu amor Que quero pra mim Eu desprezo, me condeno Não faz assim Vida morena Porta sozinha tem dó de mim Vida morena Porta sozinha tem dó de mim Eu venho não ser idiota Morena Mandado por não ser gay Morena Pra dizer que eu te amo Morena Se a chintra tem credente Morena Eu venho não ser idiota Morena Mandado por não ser gay Morena Ai ai Pra dizer que eu te amo Morena Ai ai Será assim pra te querer bem Morena Ai ai Bora Seria o afim nas mãos para não perder O amor é todo teu e anda pra valer Quem já teve um grande amor Quem já teve um grande amor E deixou-me ir embora Tenho a certeza Que de tristeza se vai lá Chora Tenho a certeza Que de tristeza se vai lá De chora Eu venho não ser idiota Morena Ai ai Mandado por não ser gay Morena Ai ai Pra dizer que eu te amo Morena Ai ai Se a chintra tem credente Morena Ai ai Eu venho não ser idiota Morena Ai ai Mandado por não ser gay Morena Ai ai Pra dizer que eu te amo Morena Ai ai Se a chintra tem credente Morena Ai ai E eu venho não ser idiota Morena Ai ai Mandado por não ser gay Morena Ai ai Pra dizer que eu te amo Morena Ai ai Se a chintra tem credente Morena Ai ai Eu venho não ser idiota Morena Ai ai Mandado por não ser gay Morena Ai ai Pra dizer que eu te amo Morena Ai ai Se a chintra tem credente Morena Ai ai Vai Passa o barulho Vai 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 E agora vamos a mais uma Quem é que gostava de ser cigano Ou quem é que gostava de ser cigana Pode ser Vamos lá La 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 Mickey Avalho Avalho Banana Na caravana Com os seus filhos ao lado Ai Ser sincera Ser sincera E não vai goza E ter som de escoros rosa Amar e cantar o faldo Ai Ser sincera Ser sincera E não vai goza E ter som de escoros rosa Amar e cantar o faldo Ser e siga É ser honrado É ser fiel É praticado É ser alegre É decidido Ai É te ensina É te ensina De cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Ai É te ensina É te ensina De cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Quero ouvir babá Oh Leolê Tu gostavas de ser cigana 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 Ai Ser cigana É ser feliz e honrada É ser fiel Tu gostavas de ser fila Tu gostas de serpectas Tu gostavas de ser cigana Tanto burro e tanto pão Ai, eu gosto de Gosto de ser pela estrada Como é a sua filha nada Com tanto burro e tanto pão Se bem, eu vou te pedir E me desiste a sorrir E agora não acho graça Ai, as árvores Usar todas as anvelhas E usar saia com frita Por remédios a tua raça Ai, as árvores Usar todas as anvelhas E usar saia com frita Por remédios a tua raça Caralho e maio Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Ai, cê cigana Estre por isso e honrada Estre fiel dedicada Amar e cantar o palco Ai, as cigana Estre por isso e honrada Estre fiel dedicada Amar e cantar o palco Olé Vá lá! Olé, olé, tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Olé, olé Tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Ai, ser cigana É ser por isso e honrada É ser que é dedicada A mãe cantar o palco Ai, ser cigana É ser por isso e honrada É ser que é dedicada A mãe cantar o palco Olé! É ser por isso e honra É ser porque o palco É ser por isso e honra É ser por isso e honra Te dê a ser por isso e honra A mulher cantar o palco Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Ai, dizer cigana Queres ter por aí ser honrada Queres ter piedade de cada Amar e cantar o pado Ai, dizer cigana Queres ter por aí ser honrada Queres ter piedade de cada Amar e cantar o pado Olé! Olé, olé! Bom, bom! Vamos a... mais uma? Vai lá! Nos meus olhos há tristeza Ao recordar-me Esta tarde de má sorte A onda-morte No ar e cantar Jumbo ver em cada rostador A puridade, triste emoção Ver cuidar aquela vida em flor Faz sangrar o meu coração Amar e cantar o pado A na saudade Vem lembrando em mim Aquela tarde Que foi de tristeza Que foi de tristeza Já não vejo uma figura valente Que me fazia vibrar a dimensão Tudo agora parece literente Chora a saudade no meu coração Amar e cantar o pado 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 Se está a frase entusiasmada Vou ler, vou ler Mas a sorte respeitada És a montanha, verde e pé E eras tu, o cabelo de lealdades Que há um rio, o fundo de chão Ficou inédita e capaz Sem ouvir uma nova som A nossa saudade Lembra-me em mim Aquela tarde Que foi de triste Já não vejo a perigosa reparente Que me fazia vibrar na ilusão Que agora pareça em frente Chora a saudade do meu coração Vou ler Vou ler Música Anda a soltar Lembrando em mim Aquela tarde Que foi de triste Já não vejo a figura valente Que me fazia vibrar de emoção Tudo agora parece diferente Chora a saudade do meu coração Tudo agora parece diferente Chora a saudade do meu coração Chora a saudade do meu coração Chora a saudade do meu coração Música Jum 없어 Furnidade do meu coração Cuidado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto